Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu separei aqui 10 jogos de moto para você jogar quando estiver de molho, de quarentena, com a moto quebrada ou simplesmente entediado. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Aqui quem fala é Michael Rocha e esse é o canal Moto Mais. Com gráficos avançados e baseado numa das corridas mais perigosas do mundo, e talvez é com mais mortes, o game TT Eyes the Offman possui uma ótima apresentação. São só 9 pistas, além da que dá nome ao jogo, e essa por sua vez tem um circuito com 60,7 km. O tornando um circuito longo e muito fiel ao real. Tudo é literalmente reproduzido, como a paisagem local e as motos. O som não faz feio. Pelo contrário, acelere e ouça um dos melhores roncos reproduzidos. São 25 pistas e 39 montes. Se tivesse mais conteúdo, poderia facilmente competir com os jogos mais consagrados. Disponível para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa é uma franquia que começou em 97 para PC e Playstation 1. E com mais de 20 anos de estrada, acredito que Moto Racer 4 agrada seus fãs. Com uma jogabilidade padrão para jogos de motocross e MX, onde um detalhe define um tombo, o game se consolida como uma ótima opção para esse estilo. Com muita diversão por possuir turbos ao estilo Mario Kart, manobras e uma boa sensação de velocidade, o game não decepciona. Poderia possuir gráficos um pouco melhores e mais conteúdo, mas mesmo assim, Moto Racer 4 é honesto naquilo que se propôs. Disponível nas plataformas PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Tchau, tchau! Tá aí, um bom jogo de motocicletas, mas que na verdade é uma DLC de Drive Club. A Evolution Studios teve uma ótima ideia e aproveitou uma estrutura já existente para mergulhar no universo duas rodas. Mas não se engane, ainda que você corra nas mesmas pistas, a jogabilidade é outra bem diferente das quatro rodas. A física não é tão realista, mas a direção é simples e bem divertida. Graficamente o game te seduz a jogá-lo, pois suas paisagens e motos são impressionantes. O replay merece aquela pipoca. Como é uma DLC, não posso exigir mais conteúdo. Mas se você quer algo dinâmico e competitivo, eis o jogo. Disponível exclusivamente para a Playstation 4. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Você curte motocross? Então o MXGP 2019 é o jogo. Um simulador muito competente com pistas e pilotos reais. Uma novidade aqui é o novo track editor, onde você pode criar a pista de seus sonhos e compartilhar com seus amigos. Detalhes gráficos e mecânicos são impressionantes, onde você personaliza motos com 4 ou 2 tempos, com mais de 10 mil opções para você dar um estilo exclusivo ao seu piloto e moto. São dois modos carreira, a padrão e a extrema. Tá cansado de poeira urbana? MXGP 2019 é o jogo para brincar na lama. Disponível para PC, Xbox One e Playstation 4. Tchau, tchau. Você gosta de Gran Turismo? Então vai gostar muito de Ride 3. Esse aqui é um jogo muito interessante. Se liga no que ele tem. Personalização dos grafismos e da roupagem das motos. 230 modelos antigos e contemporâneos. 30 fabricantes. 7 categorias diferentes. 30 estradas feitas através de escaneamentos reais feitas por drones. E isso tudo feito no motor gráfico Real Gen 4. A inteligência artificial do game é aprimorada, assim como a física e sistemas de colisão. Mais de 500 peças disponíveis para você brincar de mecânico. Quer ver um grande catálogo de motos, inclusive de motos brasileiras, na tela de sua TV? Então esse é o jogo. Disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. O que é isso? Apresentando dezenas de carros, aviões, motos, monster trucks, barcos e outros veículos, The Krell 2 se tornou icônico por sua variedade. Você explora um mundo aberto que vai da costa leste a oeste dos Estados Unidos, pilotando ou dirigindo seu veículo. A Ubisoft não foi tímida ao apresentar o game. O jogador é apresentado a uma história de concorrência por popularidade em uma rede social do próprio jogo. A narrativa do jogo é irrelevante, mas isso não estraga experiência, pois o grande mapa e as possibilidades de explorá-lo com diferentes veículos tornou o jogo compensador. The Krell 2 corresponde um pouco da nossa adrenalina na estrada e a descoberta de novos lugares, apesar da jogabilidade ser mais para o lado arcade. Disponível para Playstation 4, PC e Xbox One. Com 8 milhões de vendas no Wii U, Mario Kart 8 tinha a missão de alavancar as vendas da plataforma. Seu sucesso só não foi maior porque as vendas do Wii U não foram tão expressivas. Então, a Nintendo relança essa que eu considero uma obra-prima. Entitulado de Mario Kart 8 Deluxe, o game é uma explosão de cores, rodando tudo lisinho a 1080p 60fps. Online robusto, com disputas vibrantes, offline com muitos desbloqueáveis, como novas motos, mais de 40 pistas de acessórios e mais de 42 personagens. A curva de aprendizado defino aqui como acessível para iniciantes e desafiador para aqueles, digamos, mais profissionais. A física é um show à parte, com as adeltas e um sistema antigravidade. Um jogo tão premiado e agitado não poderia faltar em seu catálogo antitédio. Jogue Mario Kart e fique amigo do cara chato. Ou brigue com seu melhor amigo, exclusivamente para Nintendo Switch. Jogue Mario Kart e fique amigo do cara chato. Depois de tantos títulos incríveis nessa lista, esse game teria algo de diferente para se destacar dos outros? E a resposta é, claro, seu peso, nome e sua história nos videogames. São muitas versões até 2020, e esse é o jogo oficial da maior categoria de moto-velocidade, tendo até brasileiros como Alex Barros e Eric Granado. Aprender a pilotar no game não é tarefa tão fácil para iniciantes, mas para fãs de MotoGP e pessoas mais experientes como eu, será mamão com açúcar. Destaca-se o modo de desafio histórico, onde os jogadores terão mais de 50 pilotos lendários e 35 categorias oficiais de 500 cilindradas em MotoGP, com 19 pistas oficiais. MotoGP é uma imersão séria em games de moto, disponível para PC, PCC4, Nintendo Switch e Xbox One. Considerada como uma franquia menor da Ubisoft, mas não menos importante, Trials Rising é grande sim, mas não por ser o tamanho do game, e sim por sua diversão viciante. O novo título chega com uma proposta diferente, ao invés de grandes velocidades, ele te direciona a mais equilíbrio e precisão. Aqui o importante é você conseguir chegar. Efeitos climáticos característicos de regiões como Estados Unidos, Europa e Ásia dão um tom de mundo ao game. O game por si só já é bem bonito. Agora, a física nesse game, posso dizer que é o tema central. É muito desafiante controlar a raiva pelas quedas e ao mesmo tempo é hilário ver tombos loucos. Aquele sentimento de rir e chorar ao mesmo tempo. Com muitos obstáculos explosivos, mudanças de gravidade e uma grande variedade de pistas, Trials Rising diverte e irrita. E esses dois sentimentos significam um bom jogo. Disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sucessor espiritual de Red Hash, Red Redemption, chegou com a difícil tarefa de honrar os fãs mais ávidos e carentes de Red Hash. Tudo aqui é inspirado na franquia antiga. A jogabilidade, a competição fora da lei e a trocação de socos e chutes em alta velocidade. E agora, com direito até às explosões. Aqui, seus passeios são épicos e brutais. Feito para ficar em nossas memórias mesmo. Dirigir uma moto a 150 por horas, tentando acertar seu oponente com uma barra de ferro cheio de maldade. Aí você se despuida, vem um caminhão e te acerta em cheio te mandando pro céu. Não tem como você se esquecer, né? E isso tudo no mundo apocalíptico aos moldes de Mad Max. Eu acho que seu tédio acaba aqui. Disponível para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E isso tudo no mundo apocalíptico aos moldes de Mad Max. Essa foi a seleção dos 10 jogos contra o tédio. Caso tenha esquecido algum jogo, deixe aí nos comentários. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilha e até a próxima!